de energia elétrica a serem doados pela Bolívia. Então, pela Rádio Câmara a gente vai para a Voz do Brasil e aqui na TV Câmara e na internet seguimos com a transmissão do plenário Ulisses Guimarães. Apagão! Muito já se falou nesse plenário em relação à irresponsabilidade, à imprevidência, à incompetência do Ministério das Minas e Energia e de outros górgons do governo federal afeitos à questão energética. Eu gostaria de lembrar aqui o completo desprezo desse governo pelas energias limpas. Nós, no Nordeste, temos pelo menos cinco usinas eóis. Estão prontas, mas não tem linhas de transmissão para poder levar a sua energia elétrica a centros urbanos e temos, em relação à energia solar, uma postura de hostilidade ostensiva por parte desse Ministério pela mão do secretário de Subdesenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, com o senhor Altino Ventura Filho. Eu fiz, no ano retrasado, uma emenda parlamentar modesta, destinada a formar eletricistas prediais na instalação de painéis solares, porque descobri que na cidade do Rio de Janeiro não havia sequer um sequer um eletricista predial formado e preparado para fazê-lo. Pois bem, essa emenda parlamentar foi assintosamente torpedeada, indeferida pelo senhor Altino Ventura Filho, dizendo que solar não era prioridade do governo federal e que o custo das apostilas do Senai, que era o órgão ao qual se destinava essa emenda, eram incompatíveis com os custos praticados por aquele ministério, aquele bastião da probidade administrativa. Conclui, deputado. Isso atesta a incompetência, o despreparo e a imprevidência do governo federal na questão energética. Deputado Givaldo Carimbão votou como partido, senhor presidente. Deputado Mara Gabriles. Senhor presidente, tem igual a excelência a palavra. Deputado Mara Gabriles votou como partido.